Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Dash realmente com vocês, molecada, com essa visão deslumbrante pro nada. Tipo isso. Pra mais uma localização do Shure aqui pra vocês, embora a localização do Shure nada importa, mas eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. O que ele trouxe também é claro, mas tá aqui perto do porta-voz como vocês estão vendo, vou tentar trazer pra vocês o mais rápido possível. Porque na realidade eu vou mostrar pra vocês alguns vídeos que ele trouxe aqui, falar alguns detalhes sobre eles, ver se eu dropo algumas coisas, notícias, novidades sobre a próxima atualização ou DLC, enfim, chamando o que quiser, problema é seu. Beleza? O primeiro item que eu vou mostrar aqui pra vocês é brasão da Alpha Loop aqui do Titã, como vocês estão vendo aqui. Belezinha? Este item é muito mega usado no Osiris, como vocês sabem, pra ressuscitar os amiguinhos. Agora, como a nova atualização vai ter algumas mudanças sobre ressuscitar os seus amigos, então nós não sabemos ao certo exatamente o quão isso vai significar você estar usando o Alpha Loop ou nada vai sentir diferença agora, já que foi aí nerfado ou arrumado algumas coisas aí, tanto no Osiris, tanto qualquer modo do jogo do Crisol aí que vocês joguem pra ressuscitar seus amigos. Beleza? Então basicamente aí os perks do Alpha Loop aí, o brasão da Alpha Loop e do Titã são esses aqui. Vigia da Matilha, ressuscite companheiros e seja ressuscitado mais rapidamente. Super gera um Warbring adicional. Aqui tem como você infundir e aqui alterar o destino, mudar os atributos. Aumente força, ele tem aumento de intelecto, como vocês estão vendo. Munição de fuzil de pulso, você aumenta a quantidade de munição de fuzil de pulso que você pode carregar. E munição de escopeta. Fela da mãe quem joga de escopeta, mas pega nada, o jogo é seu, se vira. Recuperação de arco, aumento de recuperação por 5 segundos após receber dano coletral de arco. E armadura de arco, aumento de armadura ao usar uma subclasse de arco aí. Beleza? Não sei se vocês perceberam, mas eu tô com o meu Titã, porque eu quero pegar aquele engrama ali e tentar abrir pra ver se eu ganho aí aquele peitoral do Titã novo. Eu sempre pego aí meu arcano e não vem bosta nenhuma, então vamos tentar ir com o meu Titã. Foi só uma tentativa, vamos ver o que vai dar. Não me toque, esse vídeo é específico pra essa armadura. Por quê? Vocês estão sabendo que vai vir Prisão dos Anciões, toda remasterizada, vamos dizer assim, entre aças, possuídos e os Kambau. Um dos itens muito usados lá, pra vocês sobreviverem às waves, ou ali a quantidade de inimigos que vai vir, com o Caçador é muito utilizado a não me toque. O porquê? Porque o perk especial dela aqui, Reflexo Defensivo, receber dano de ataque corpo a corpo lhe torna brevemente invisível. Vai ser muito usado isso lá na prisão. Vocês podem ficar invisível e ressuscitar seus amigos, você pode ficar invisível e sobreviver, entendeu? Então vocês vão usar muito esse item lá. Lógico que tem outros itens pra vocês usarem, só que isso aqui vai ser muito usado. Caso vocês não tenham, compre essa luva sim, porque ela vai ser muito utilizada lá, provavelmente. Beleza? Então eu tenho aqui infundido a mesma coisa, eu tenho ali os perks da arma ali, a força, o intelecto, os negócios, tudo. Aumento de disciplina, ela tá vindo aqui, e aumento de força. Canivete, diminuiu o tempo de espera de estar aqui corpo a corpo, que daí você usa lá com o dançarino, né? E você dá a facada, aí você consegue ficar invisível também, isso vai ajudar você demais. É muito boa essa luva? Comprem sim, caso vocês queiram aí, você vai dar uma pitada dos infernos no capiroto, mas dane-se, aí você consegue ficar invisível lá, beleza? Indução de impacto, energia de granada adicional em acertos corpo a corpo. E aqui, carregador de canhão de mão, aumenta a velocidade de recarga de canhão de mão, isso também é muito bom. Recarregador de rifle de precisão, aumenta a velocidade de recarga de precisão, também é muito bom aí pra vocês usarem, beleza? Então vamos aqui para o próximo, deixa eu recarregar aqui, as máquinas impossíveis, como vocês estão vendo ali. Essa aqui é de arcano, eu usei poucas vezes essa lufa, na verdade, eu só uso ela com condutor, bem embora, acho que provavelmente só porta, se for usado com ele mesmo, né? Mas enfim. Desbloqueio nódulo tormenta da subclassicondutor, de tempestade de graça, opa, de graça, é tudo de grátis aqui. Ao usar o transe tempestuose, tempestuose é foda, tempestuoso, atire um virote de relâmpago no chão, criando uma onda elétrica devastadora sobre você. Nossa, esse negócio parece que é foda, parece que é mítico, mas é uma bostinha, velho. Aumenta a disciplina, como vocês estão vendo aqui, e a força, como vocês estão vendo, só compensa se vocês forem usar aí o choquinho pra jogar, porque usar outras classes não é tão vantajoso assim. Aumenta a velocidade de ataque corpo a corpo, indução de impacto, energia de granada adicional, acertos corpo a corpo, carregador de canhão de mão, aumenta a velocidade de recarga de canhão de mão, e recarga de escopeta, aumenta a velocidade de recarga de escopeta, beleza? Como vocês estão vendo aqui, eu posso comprar aqui o grama exótico aqui, o do clássico, tá vindo uma luvinha velha, e aqui o peitoral, vamos aqui comprar. Como eu tô pobre, só posso comprar um, então vamos abrir um aqui, ele trouxe munição pesada, 3 de ouro, uma bosta de sempre, como vocês estão vendo ali. Vou aqui o Marone, Morone, Marone, Morone, tudo bem Marone, opa, sargento pincel. Então, é o seguinte, além do mais de trazer esse vídeo aqui pra vocês com a localização do Shur, que embora não importa tanto, já que você já sabe todas as localizações, a grande maioria já sabe, então, eu só tô trazendo um Shur, que não é alguma coisa específica, igual da vez passada, da semana passada, eu também trouxe, pra falar algumas coisas com vocês. Esse aqui também tô trazendo, justamente por causa disso daqui. Tô gravando ao vivo, então, você vê como que o bagulho é meio louco, opa, outro menino aqui, o Teus aqui, também me cumprimentando, muito obrigado, você é foda, vocês são demais, lindo, beijo no coração. Então, pra mostrar aqui pra vocês, meu cofre, meu cofrinho, oi, vou mostrar meu cofrinho pra vocês, que tem aqui, ó, engrama exótica, que eu peguei faz mó tempão e não abri, eu estou guardando. E aqui, engrama exótica também, engrama exótica aqui também, como vocês estão vendo aí, tudo de arma, de armadura eu tenho mais lendários aqui, eu tenho engrama lendária, como vocês estão vendo, engrama lendária, 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 tudo lendário. Tem um exótico ali de capacete, como vocês estão vendo aqui, e aqui, também um monte de lendário, e aqui, um aqui, engrama exótico também. Algum desses aqui deve ser sublime também, ó, o engrama sublime aqui também, eu postei mais cedo pra vocês, os itens exclusivos de Playstation. O porquê que eu tô fazendo isso daqui? Tem um tabu falando, e sempre é isso, quando vai sair alguma DLC, ou alguma atualização do Destiny, com os itens que, os itens que você pegou, eles são marcados, e se você não tiver como jogar com, tipo, se você for abrir esse engrama, ele já vai vir uns itens bosta, uns itens que já, é, que eu peguei, tipo, eles são marcados, vamos dizer assim. Eu já fiz o teste na DLC antes da The King King, e deu realmente isso, acho que eu tô guardando pra provar pra vocês, quando sair a próxima atualização, que eu vou abrir pra vocês, terça-feira, ou quarta-feira, eu vou fazer um vídeo abrindo esses engramas, e mostrar pra vocês que vai vir tudo porcaria do ano anterior, ou da DLC anterior, enfim, não vai vir itens novos. Serviram muito bem, parabéns para mim, mas normalmente não vem. Das outras vezes eu tentei, e não deu certo. Então é mais ou menos isso que eu vou trazer o vídeo aqui pra vocês também. Eu só vou abrir isso daqui, porque eu queria mostrar pra vocês se eu vou conseguir o peitoral fodástico do Titã, que eu não tenho, guarnição do Crepúsculo, acho que é isso, será seu nome certo? Ah, não, eu dei um grito a todo, ó, o brasão da Alphalup, que tava vendendo lá, e eu acabei pagando mais caro, porque se eu não me engano era 13, eu acabei pagando 19, num item que eu já tinha, só que esse aqui é antigo, então eu vou escolher aqui, que não pega nada. Eu já tinha, só que era antigo, tá vendo? Eu não tinha o novo, então não pega nada, eu vou escolher aqui, ganha ali um fragmento exótico, e tem aqui um 310, o brasão da Alphalup, como vocês estão vendo ali. Então, moleque, cara, o vídeo foi isso daqui, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez aqui com vocês, espero que vocês tenham ajudado vocês, comprem a Nome Toque pro caçador de vocês, vai ajudar muito caso vocês não tenham, e os engramas de vocês, se vocês quiserem guardar e abrir junto comigo também, a gente vê aí que vai ganhar, mas provavelmente a gente vai ganhar coisa bosta, coisa que já passou, coisa anterior à nova atualização, esses engramas aí vai ser tudo peba, beleza? Esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se possível se inscreva no canal, molecada, falou morone, ou morrone, enfim, fui! Tchau!